Na rua, viu seu amigo Davi! A entonação na leitura em voz alta faz a diferença. Auxilie seus alunos a identificarem as pausas que devem ser feitas para garantir a leitura com expressão clara. Para isso, siga as etapas a seguir. Crianças, nós vamos treinar a leitura de um texto com expressão correta. Quando nós lemos um texto ou conversamos, nós precisamos fazer pausas curtas ou pausas mais longas, para que aquilo que falamos tenha sentido e seja facilmente compreendido. Olha só, percebam que neste texto nós temos sinais de uma barra e sinais de duas barras. Quando eu encontrar um sinal de uma barra, eu vou fazer uma pausa curta. Quando eu encontrar um sinal de duas barras, vou fazer uma pausa mais longa. Assim, aquilo que eu estou lendo fará sentido e será facilmente compreendido. Então, ouçam e me acompanhem com atenção na leitura. Então, vocês provavelmente notaram que quando eu encontrei o sinal de uma barra, por exemplo, aqui, eu parei por um tempo curto. E quando eu encontrei o sinal de duas barras no texto, eu parei por um tempo mais longo. Então, eu fiz pausas curtas dentro das frases e pausas mais longas ao final das frases. Pessoal, agora nós vamos ler juntos este texto com expressão correta, fazendo pausas curtas ao sinal de uma barra e pausas mais longas ao sinal de duas barras. Me acompanhem agora na leitura. Vamos ler juntos. 3, 2, 1... Um dia, Beto foi soltar pipa. Na rua, viu seu amigo Davi. Ele disse... Opa! Vou chamar Davi para ir comigo. Davi aceitou e os dois se divertiram. 3, 2, 1... Um dia, Beto foi soltar pipa. Na rua, viu seu amigo Davi. Ele disse... Opa! Opa! Vou chamar Davi para ir comigo. Davi aceitou e os dois se divertiram. Quando os alunos lerem consistentemente com expressão clara, repita a prática individualmente. Além dos textos apresentados neste vídeo, preparamos outros para serem utilizados. Para tornar a atividade mais desafiadora, retire do texto as barras e peça para que os alunos leiam com expressão clara. Você também pode utilizar as brincadeiras relacionadas a esta estratégia de ensino para praticar, de maneira lúdica, a leitura com expressão clara. Confira em nosso sistema.